Bom demais mesmo são os candidatos que vêm pro Ídolos direto da quarta dimensão. Então canta. 7 e 15 eu acordo e começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci, do que tenho pra falar Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Insiste em zero a zero, eu quero um Sei lá, o que te dá, não, que me falou Tantas coisas pra falar Sobre você, sobre mim, sobre nós Tente me ouvir agora Só não cai o meu amor, pois não tem jeito não Será que é isso mesmo? É isso que você gosta de fazer? Cantar?